Bom, é isso mesmo família, mais uma vez eu venho apresentar pra vocês possíveis aparições do Herobrine dentro do jogo. Há um tempo atrás eu falei pra vocês sobre as versões Alpha do Minecraft que estavam sendo achadas, e hoje o negócio ficou bem mais interessante. Um youtuber chamado Matrix supostamente teria conseguido avistar em live a lenda do Herobrine na versão 1.2.4 da Alpha do game. E depois de tanto tentar, cara, finalmente o Herobrine apareceu pra mim em live. Foi muito emocionante a sensação de encontrar a lenda ao vivo. Eu não sei explicar, o primeiro Herobrine aparecia em uma versão ainda mais Alpha, cara, e ao vivo. Bom, será que de uma vez por todas finalmente chegou o momento de desvendarmos esse mistério? Por isso se ajeitem na cadeira e bora lá. Como vocês sabem, existe uma lenda dentro do Minecraft que conta a história de um suposto irmão do criador do jogo que haveria morrido e assim o seu espírito ficou vagando e assombrando os jogadores dentro do game. E por haver algumas supostas aparições dessa lenda, acabaram nomeando-a como Herobrine. Muitos acreditam que ele realmente esteve presente em várias versões de uns anos atrás. Mas algo que fortalecia mais ainda essas teorias, era pelo fato de existir muitas evidências dentro do jogo. Como por exemplo, a existência de muitos vídeos naquela versão perdida do jogo. As versões lançadas em datas comemorativas, como eu já mencionei no vídeo anterior. A suposta versão secreta do game, a 1.2.3 Underline 03, que ninguém sabe se ficou ao ar durante muito tempo ou se simplesmente nunca existiu, mas que também possuía rumores de conter a Entidades 203 e principalmente o Herobrine. E com todas essas histórias rolando dentro da comunidade, a Mojang começou a colocar nas suas atualizações que o Herobrine havia sido removido, assim como diversas outras indiretinhas em eventos, em sites, banners, artes. Sempre dando uma enxigada no público sobre a existência de assombrações em si dentro do jogo. Então muitos assim como eu, ficavam tentando desvendar para saber se era real ou não toda essa história. E hoje vou contar para vocês o caso de um youtuber conhecido aqui na plataforma como Matrix, que esteve procurando a fundo mais informações sobre o Herobrine, usando o programa de estimulação e procurando mais dados dentro de cada arquivo das paixas internas do jogo. Apareceram outros arquivos na internet dessa mesma versão e na wiki da Gamepad lá do Minecraft a gente encontrava várias pistas sobre ela. Houve diversas teorias, inclusive a gente conheceu um dos editores da wiki e pesquisamos tanto sobre ela que chegamos a rodar ela no launcher original do Minecraft. A gente conseguiu entender como isso funcionava. Conseguimos entender também o tempo das aparições das pirâmides, tochas, dos túneis e até mesmo do próprio Herobrine. Tudo isso analisando os scripts do game, o que possibilitou também a comunidade a criar modificações fazendo tudo aparecer mais rápido. Jogamos em multiplayer também, cara, foi muito divertido. E bom, cada vez mais a gente ficava curioso para saber de fato a origem, se era real ou não. Pois somente através dos arquivos era difícil dizer com certeza, pois haviam muitas teorias para comprovar como real e outras como falsa, o que tornou a Alpha 1.2.4 ainda mais interessante do que a Alpha 1.2.3 Underline 03. Então como vocês puderam ver, ele tentou reunir todo tipo de informação dentro do game sobre o Herobrine, e nisso está incluído qualquer metadado e arquivo dentro das passas do Minecraft. Ele conseguiu analisar bem aí vários e vários dados relacionados diretamente com a própria programação do jogo, e com a ajuda de seus inscritos, ele conseguiu criar um grupo no Discord para realizar vários testes, inclusive em live, para que não sobrassem dúvidas de que o Herobrine realmente poderia estar presente no jogo. Juntamente com o escrito que nos passou essa versão, que sempre que questionado afirmava várias vezes que era de um fórum sueco, veio do nada no privado me dizendo que confundiu e encontrou a versão num Discord russo, que é bem diferente, né? E ao saber disso eu fiquei bem triste, cara. Eu fui diretamente a todos levar a verdade, tanto no Discord como no YouTube, avisando que quem nos passou a versão escondeu a origem do arquivo, e provavelmente a versão não é verídica, né? Ainda mais que ele afirmou ter pegado ela num Discord russo. Se veio de origem russa, certamente é uma versão creepypasta, né? Então, infelizmente, não foi dessa vez que descobrimos a verdade por trás desse grande mistério que é o Herobrine. Então, infelizmente, pelo que parece, não foi possível confirmar se essa era realmente a versão secreta que havia sido pás na internet por alguma fonte oficial, ou se foi apenas mais uma fake popularizada por algum fã. Então, não foi dessa vez que podemos descobrir a verdade por trás desse grande mistério que é o Herobrine. Muitos ainda dizem que tem muito mistério não solucionado, e eu particularmente duvido um pouco que ainda tenha algo que não notamos. Porque, mano, eles têm orgulho de criar essas coisas lá. Os russos não podem ver um objeto se mexendo que eles estampam a cara do Herobrine nele. Mas, veiras à parte, foi bem complicado descobrir que no final era tudo uma creepypasta, mano. Ainda mais que tinham nos escondido a verdadeira origem dessa versão por tanto tempo, né? Eu também errei em não ter cobrado mais sobre isso, mas sempre que eu perguntava a resposta era fora um sueco. Então eu levei a mais pessoas da comunidade pra investigarmos todos juntos, né? Mas eu não esperava que ele nos enganaria por tanto tempo. Pois, cara, se ele me falasse desde o início, eu levaria essa versão pras pessoas, mas como uma forma de creepypasta, e não como algo misterioso, de ser real, e que deveríamos investigar, entendeu? E pelo que ele tinha conversado com outros escritos que me falaram depois que tudo acabou, ele aparentava mesmo estar escondendo a origem, né? E não que tinha esquecido. O que me impressiona é essa versão ter sido tão bem feita que só com uma informação dessa que a gente conseguiu dar um veredito. Pois até então tava aquele ar de mistério, cara, que eu confesso, foi mágico demais. E eu não tenho raiva do escrito que nos escondeu a verdade sobre essa versão. Eu fiquei bolado com ele lá na época e sei que ele errou, mas eu o perdoei e desejo o melhor pra ele, cara. Inclusive eu peço que não fiquem bravos com ele todos. Erramos em uma situação ou outra na nossa vida. Tô só aqui contando a história mesmo. E agora eu creio que ele se arrependeu e vai seguir a vida de uma forma melhor. Lá na época eu aconselhei a se afastar dessa comunidade da investigação, pois ao levar a verdade sobre aversão às pessoas, né? É impossível não citar a mentira, que foi o que ocasionou o desenrolar da história, né? Provavelmente eles iriam ficar irritando ele. Então ele se afastou, eu o perdoei e nós ficamos de boa. Então tá tudo certo. Considerando que houve uma profunda investigação nesse vídeo, foi quase um mês de trabalho nesse mistério, pra no fim chegarmos na estaca zero. De qualquer forma, foi um ótimo trabalho. Foi uma nostalgia muito grande se lembrar dessa lenda e se sentir fazendo parte de uma investigação tão importante. Pra quem acompanhou essa aventura, com certeza foi bem emocionante. E eu achei sensacional todo o trabalho que esse youtuber e a sua comunidade tiveram. E depois da última live falando sobre isso, eu coloquei em todos os títulos a palavra Creepypasta, pra quem viesse depois entender que não se trata mais de uma suposta versão real, né? Mas mesmo com esse fim, eu acredito que essa foi a maior investigação do Hirobrine que já houve no YouTube, cara. Nunca se teve um Hirobrine que fosse tão real quanto esse. Não só nas aparições, onde era tudo muito sutil, mas foi o mais tocável, por assim dizer. Todos conseguiam baixar e investigar, não era uma coisa tipo, ó, tá aqui o Hirobrine, ele tá aparecendo, acreditem. Ou, será que ele apareceu mesmo? Não. Todos estavam juntos investigando, baixando a versão e encontrando ele. Era muito legal ver a reação do pessoal a encontrar a lenda no game através dessa versão, pois além de ter sido a versão mais misteriosa, ele realmente aparecia, coisa que não tinha acontecido em nenhuma outra série no YouTube em busca da lenda. Ainda mais ao vivo. E isso tudo era muito fantástico. Foi algo incrível. Pra mim foi a melhor época do Minecraft. Ainda mais em 2020, onde todos estavam voltados às novas atualizações. Nós fomos na contramão e mergulhamos nas alfas do game, trazendo aquele jeito mais antigo de fazer conteúdo de Minecraft, ainda mais naquele sentimento de estar investigando uma versão misteriosa, né? E se tratando de uma versão alfa, onde havia um clima de terror e nostalgia, era real o sentimento de estar diante da verdadeira lenda do Hirobrine. Foi algo mágico. Eu jogo Minecraft há muito tempo, desde a época do Venom, do Monark, aqui no YouTube, etc. E eu jamais vi algo com um sentimento tão nostálgico quanto foi o período que a gente estava investigando essa versão. E certamente trouxe à tona a infância de várias pessoas, inclusive a minha. E mesmo que tenha terminado como uma creepypasta, investigar e jogar Alpha 1.2.4, mesmo que por cerca de um mês antes de saber o final da história, fez com que em nossos corações estivesse o sentimento de ter encontrado verdadeiramente aquela lenda de infância, de criança, sabe? E isso foi uma época de ouro, cara. Se algum jogador viu o Hirobrine na época, tenho certeza que ele se sentiu da mesma forma que nós, pois parecia muito real. Dessa mesma forma, espero que vocês também tenham gostado. O link do canal dele vai estar aí na descrição. Deem uma passada lá pra dar aquela força e incentivar o trabalho incrível deles. E enfim, acho que a saga do Hirobrine possivelmente chegou ao fim. Ou talvez não. Caso tenha mais algum ponto que nós deixamos de passar, comente aqui embaixo e deixe um relato e opinião de vocês, que eu posso voltar aqui pra estar mostrando tudo isso. Mas enfim, peço que vocês se inscrevam no canal pra estarem recebendo mais vídeos como esse. Caprichem no like lindão. E muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e tchau.